Quando eu fiz essa canção, eu me lembro que eu estava no Novo Seato, uma etapa tão importante da vida religiosa. E ali no meu coração nascia esse desejo. De me esconder em Deus. De me esconder nele. Porque eu tinha certeza que só nele eu seria feliz. Estava muito longe ainda de eu ser padre, mas no meu coração alimentava essa certeza. É no teu altar, Senhor, que eu sou feliz. É no teu altar o meu melhor esconderijo. Amado irmão e amada irmã, eu quero dizer isso pra você. Nunca te esqueças. O melhor esconderijo para você estar é com Deus. É no altar de Jesus. É no altar de Deus que você renova as tuas forças. É no altar de Deus que você renova as suas energias. E desculpa te dizer. As vezes achamos que as pessoas vão resolver os nossos problemas. Achamos que estando com este ou com aquele, ele vai nos aliviar. E sim, muitas vezes são necessários. Muitas vezes buscamos as pessoas para que nos consolem. Para que nos deem uma palavra amiga. Mas eu quero dizer a você. Que em muitos momentos, ninguém vai poder te ajudar. Só Jesus. E eu tenho uma boa notícia pra te dar. Ele sempre te espera. Às vezes parece que ele não está conosco. Mas não se esqueça que ele está escondido. Não é que ele não está ali. Ele está escondido. E se você quer um conselho. Busque Jesus. Escondido. No silêncio. Queremos ouvir Deus. Mas não silenciamos. Deus fala. Mas não conseguimos escutar. O lugar que Deus fala. É no esconderijo. É no esconderijo do altar. É no esconderijo da adoração. E é no silêncio. É no silêncio que Deus fala. Essa música nasceu assim. Com esse grande desejo. De estar no altar de Deus. De silenciar. Para estar na sua presença. Guarda-me em teus atos e esconde-me em teus atos e esconde-me em teu altar. De silenciar. Ah, pois aí eu sou feliz. Feliz. Este é o meu maior prazer. Te adorar. Assim como a Virgem Santíssima Te amou no escondimento Eu quero também te amar Quero também te amar É no teu altar que sou feliz É o teu altar o meu melhor esconderijo Distante das multidões em solidão Este é o meu maior prazer Te adorar É no teu altar É no teu altar Que sou feliz É o teu altar o meu melhor esconderijo Distante das multidões em solidão Este é o meu maior prazer Te adorar No silêncio do altar Ah, como é bom te adorar no silêncio do altar Como é bom estar escondido no altar de Deus Se esconda no altar de Deus É no teu altar que eu sou feliz Jesus Vamos cantar mais uma vez Guarda-me, Senhor Guarda-me, Senhor Em teus átrios e esconde-me Em teus átrios e esconde-me Pois é, eu sou feliz Pois é, eu sou feliz Pois é, eu sou feliz Este é o meu maior prazer Te adorar Assim como a Virgem Maria Assim como a Virgem Santíssima Te amou no escondimento Te amou no escondimento Quero também te amar Quero também te amar É no teu altar É no teu altar Que sou feliz É o teu altar O meu melhor esconderijo Distante das multidões em solidão Este é o meu maior prazer Te adorar No silêncio do altar Ah, no silêncio do altar Te oferto Te oferto Tudo que sou Sem reservas E sem condições Te oferto Minha dor É no teu altar É no teu altar Que sou feliz É o teu altar O meu melhor esconderijo Distante das multidões em solidão Este é o meu maior prazer Te adorar Te adorar Te adorar No silêncio do altar Ah, Deus, eu quero te conhecer Ah, Deus, eu quero te conhecer Eu quero te conhecer Eu quero te buscar Em ti vou me esconder Só a ti vou amar Só a ti vou amar É no teu altar É no teu altar Que sou feliz É o teu altar O meu melhor esconderijo Distante das multidões em solidão Este é o meu maior prazer Este é o meu maior prazer Te adorar E o silêncio do altar Se esconda no Senhor Se esconda em Jesus Sozinho com Ele No silêncio com Ele Você vai ser feliz Ele vai lhe falar ao coração Você vai conhecê-Lo Busque Jesus Adore Jesus Adore Jesus Adore Jesus Adore Jesus no silêncio Adore Jesus no silêncio Os grandes santos Os grandes santos Nasceram no silêncio No silêncio do altar Distante das multidões Jesus Jesus esteve muito Com as multidões Mas Ele sempre Buscava o silêncio Com o seu Pai Os santos Estiveram muito Com as multidões Mas eles sempre Estiveram em silêncio Com o seu Pai Eis o segredo Gente Estar em silêncio Onde ninguém te vê Onde só Deus te vê É no teu altar Que sou feliz É o teu altar O meu melhor esconderijo Distante das multidões Em solidão Olha isso Este é o meu maior prazer Te adorar É no teu altar Que sou feliz É o teu altar O meu melhor esconderijo Distante das multidões Em solidão Este é o meu maior prazer Te adorar No silêncio do altar Ah, como é bom te adorar O silêncio do altar No silêncio do altar No silêncio do altar Como a Virgem Maria te adorou No silêncio do altar É no teu altar Que sou feliz É o teu altar O meu melhor esconderijo O meu melhor esconderijo Distante das multidões Em solidão Este é o meu maior prazer Te adorar No silêncio do altar Touro O meu melhor esconderijo O meu maior prazer Não bebo Toda Legenda Adriana Zanotto